Mais um daqueles casos onde você faz o orçamento de um serviço e ao desmontar precisa de outro. Aqui temos a instalação do kit altura by Agra, certo? Caminete de inscrito, portanto vídeo de sabadão, que beleza hein? E aí a gente no protocolo Agra que você já conhece, removemos os amortecedores, os lavamos, está até úmido aqui ainda, veja a mola lavada aqui, a outra mola lavada ali, as borrachas vão colocar nova. E quando a gente tira o amortecedor para colocar o kit em cima, olha o que a gente descobre, olha isso. Olha lá, me ajuda aqui, olha lá, amortecedor totalmente sem ação. E com o amortecedor ruim, não pode colocar kit altura. O kit altura tem que ser instalado na suspensão boa, não pode. Aí o cliente está aqui e falei para ele, olha, vamos ter que trocar o amortecedor, porque ou fica sem. Só que também não pode ele falar assim, digamos ele falar assim, ah então vamos deixar sem colocar o kit altura. Mas vai andar com o amortecedor sem ação? Também não pode, certo? Então aqui, vamos colocar o kit altura, colocar o amortecedor e vocês vão entender. E mais, vamos trocar a coxinha do motor, que legal, hein? Ali ó, Hilux Flex, surfistamente prateada, lindamente prateada, não, surfistamente prateada, beleza senhores e senhores? E eu vou colocar daqui a pouco um amortecedor novo aqui do lado e vocês vão ver a diferença, beleza? Me acompanha até o final desse vídeo. Senhores e senhores, saltações! Aqui quem nos fala é o Detão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4! BDA, o seu canal de caminhonetes classe A! Senhoras e senhores, mais uma instalação de kit altura by Águia, o melhor em opcional. Não esses lifts radicais aí que a caminhonete fica aparecendo, uma carroça de altura e nem fica raspando a barriga no chão. Fica chique show! Vamos instalar aqui uma caminhonete Flex, um escrito nosso 4x2, versão interessante pra quem usa caminhonetes na cidade, fica mais econômica, mais leve, mais tudo. E na desmontagem do serviço pra instalar o kit, como vocês viram, amortecedor sem ação! E agora, o que fazer? Não tem jeito, tem que ficar amortecedor. E mesmo que desistisse da instalação do kit altura, tem que trocar o amortecedor, porque não vai andar a sessão! Certo? E mais, vamos trocar ali o coxinho do motor, que eu falei pra ele, tem que ser original, e ele encomendou, chegou. E chegou um lado, espero que o outro lado seja bom também. Vamos acompanhar isso agora! Pra isso, você tem que se inscrever neste canal. E dá like nesse vídeo. Eu não acredito que num canal de caminhonete como o nosso, o maior canal de manutenção de caminhonete do YouTube! E aí! E o mais familiar? Não tem canal mais familiar que o nosso, é totalmente familiar. Então você dá like nesse vídeo, se inscreve no canal e compartilha as suas redes sociais. E agora, vamos lá que vocês querem ver a caminhonete? Certamente que sim! Muito bem, senhoras e senhores. Vamos trocar aqui o kit, o kit não. Os amortecedores, o que a gente fez? Olha só como a gente foi safo aqui. O caminhonete chegou aqui com o motor quente, certo? A gente fez o quê? Tiramos os amortecedores, lavou e tal. O motor esfriou, aí dá pra trabalhar. Aí já tá aqui o musgo agarrado na orelha, certo? Tá ali tirando o coxinho do motor. Vamos tirar o coxinho do motor, a gente levanta o motor, vamos... Isso é o motor, tira o coxinho de baixo e coloca. Show de bola? E aí a gente vai ver o coxinho do outro lado também. Se tiver algum problema, ele trouxe um coxinho. Desse ano aqui, guerreiros. Desse ano aqui, é um coxinho. É o coxinho. Olha aqui, ó. Insulator Sub-Sea Engine. 12305-0C-050. Made in Thailand. Olha lá. Toyota da Hidesu Engine and Manufacturing. Corporation Limited. Made in Thailand. Toyota Lexus. Olha lá. Show de bola, né? Então, senhoras e senhores, o coxinho, eu já falei pra vocês e repito, o coxinho tem que ser original. Não adianta frescar. Não adianta você pegar e... Ah, não, aqui tem uma marca, aqui, que você é baixinho de cor. Não adianta. Vai vibrar. Hoje, até o momento exato desse vídeo, não achei nenhum coxinho que fique bom. Os coxinhos que são macios, eles murcham. O coxinho que é duro, fica vibrando. E ambos rompem facilmente. Portanto, você coloca um coxinho desse aí e a caminhonete dura 1, hein? Beleza, senhoras e senhores? Muito bem. Aqui, mais uma S10 de escrito nosso. E aí, guerreiros? Essa caminhonete vai aparecer em dois sábados seguidos. Apareceu no sábado passado, que era o sábado da Garbosa. E agora vai aparecer nesse sábado aqui, beleza? E olha só isso aqui, guerreiros. É que vocês, no vídeo do sábado anterior, vocês viram a parte dela, da participação, como estava sujo aqui. Agora está o protocolo águia aí, olha que beleza. Aqui a ferramenta instalada para pôr no ponto o motor, certo? E aqui, para a instalação dessa ferramenta, é necessário tirar um bujãozinho, que vai bem aqui assim, de borracha. Ele aqui, ó. É genuíno em partes. Portanto, ele tira aquele bujão, coloca a ferramenta, tira a ferramenta e depois tira instalada a correia e coloca esse bujão novamente aqui, beleza? Sensacional, não é mesmo? Sensacional. E aí, aproveitamos e demos a lavada no motor aqui, olha só que style. Demos a lavada no motor para o cliente, escrito nosso, fez aí. Aí vamos fazer, aqui é correr dentada, óleo de câmbio e freio traseiro, se eu não me engano. Eu vou confirmar se é que é o S ali, para a gente ver qual será o serviço feito aqui, beleza? E daqui a pouco a gente vai botar aqui um amortecedor. Vamos colocar aqui um amortecedor novo do lado dessa e vocês vão ver a ação do amortecedor novo. Como ele sobe, como ele desce, como ele se comporta em relação a esse que está sem ação, beleza, guerreiro? Então, faz essa dica aí. Você vai instalar kit de altura na caminhonete, é obrigatoriamente que a suspensão esteja funcionando perfeitamente. Desmontou, o amortecedor estiver vazando, estiver amassado ou sem ação, tem que trocar o amortecedor. E não desista, ah, então eu não coloco kit de altura. Então você não desiste, aí você coloca o kit de altura, mas tem que trocar o amortecedor, beleza, guerreiros? Então é isso aí, vamos tirar daqui a pouco o coxinho aqui e a gente já volta falando de dois serviços. Olha que legal, vídeo duplo impacto, sabadão, inscrito, S10 no Arraylouque, hein? S10 no Arraylouque e as duas são 4x2, que legal. Ambas são 4x2, olha aí. Vou fazer um comparativo aqui depois, hein? Vamos, olha só, eu já falei para vocês, todo vídeo do BDA tem alguma novidade, você tem que assistir todos. Sempre tem uma particularidade, uma novidade, algo interessante para você aprender, beleza? É isso aí. Esse vídeo de sabadão está top, hein? Guerreiros, nosso inscrito está aqui, olha, com a caminhete dele. E veja aí, olha só. Eu gosto de mostrar assim, o menino chinês já dá um talento para tirar o cátio do câmbio. É menino muito chinês, né? Vamos tocar o óleo do câmbio aqui e vou mostrar vocês agora o imã e o filtro. O imã da S10 é só um imã circular ali, é um imã redondo que fica ali no cátio ali. Então vamos tirar e percebam como que sai o cátio e depois vocês conferem depois do protocolo águia, beleza? E vocês, Zé Fizinho que fica falando da terno 8, então toma essa terno 8 aí, vai, joga a terno 8, cara aí. Vai lá, joga a terno 8 ali, ó. Você que fica falando que tem que lavar, então toma essa terno 8 aí, joga a terno 8, você não fala que tem que lavar a carro aqui não, viu? Pega a terno 8, vamos lá então. Muito bem, guerreiros, a gente tirou aqui o coxinho agora, certo? Olha ele aí, sempre ele, olha aqui, olha só. E qual que é a vantagem do original, guerreiro? Tá vendo esse deflitorzão, essa capa aqui? Vem nova no original, olha lá. Ele não está quebrado, ele está partido, entendeu? Totalmente partido. Olha aí, foi, beleza, guerreiros? Olha lá. E aqui, o do lado do motorista, a gente já examinou e está inteiro, beleza? Já está inteiro, ok? Não precisa mexer. Vamos colocar um novo lá, eu mostrei para vocês o novo original, não mostrei? Vocês perceberam que ele vem com a capa? Acho que já está no lugar, eu acho. Isso já está no lugar, deixa eu ver. Não, está no lugar ainda não, olha o lugar dele aí, olha. Está no lugar não. Olha ele aqui, olha. Ah, guerreiros, e mais uma coisa, olha, dica de manutenção. Pelo amor de Deus, é frisinho? Tira aqui, meu senhor. Isso aqui é um protetor de rosca, tá? Aquela ali é um tampão, protetor de rosca. Olha lá, isso. Para montar, você tira. Olha, guerreiros, vamos falar a verdade, né, cara? Olha a qualidade dessa proteção aqui. Olha a qualidade, não é um pelinho, um plastiquinho, cara. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Isso aqui é uma peça descartável, que a Toyota coloca para proteger as suas peças. Netão, você é muito toloteiro, Netão. Ah, eu não estou mostrando não, né? Eu estou inventando fake news ou eu estou mostrando? Então está aqui, olha. Aí você coloca lá, guerreiros, olha. Beleza? Show de bola? Então, o original vem até com a capa e com a proteção aqui, olha. Eu já vi negro botar a rosca aqui e meter, acabar com tudo e estragar o coxinho. Porque não tira a proteção. Não tira essa proteção. Lembra aquele cara que montou o hidrovaco com a mola, com a proteção da mola dentro? E não dava freio? É mesmo. Chegou aqui sem freio, gabinete? Uma carreira que está pegando também com filtro do ar, virado ao contrário. Virado ao contrário? Colocaram ao contrário, buraco para baixo. Você não é que é isso que conseguiu. Rapaz, é mais difícil montar errado, beleza? Agora, guerreiros, vamos lá. O novo aqui para o lugar. Show de bola? E aqui no S10, guerreiros, menino chinês, está muito rápido. Parecendo o MIG de Flash. Já montou a frente aqui, olha. Mas o protocolar vocês conhecem, né, guerreiros? E olha isso aqui. Que serviço bonito, né, cara? Que serviço diferenciado. Que serviço top gun. Muito bem, senhoras e senhores, vamos montar o freio traseiro. Toda vez que está montando o freio traseiro, eu lembro de alguém. Vocês sabem de quem eu lembro ou não? Alguém quer arriscar aí? Olha isso aqui. Um jornalista que faz parte do mainstream, do jornalismo comprado, aquele mercenário que fala bem de quem paga mais. Ele teve a impácia, ele teve a ousadia, ele teve atrevimento de falar que no sistema de freio não tem o que se suje. Antes que venham defensores de Boris Boris defender o defensável, escute ele falando. Mas limpar o sistema de freio, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Aí, guerreiros, já que ele disse que aqui não tem nada que se suje, eu posso deduzir que isso aqui... E isso aqui é uma projeção astral. Não é mesmo? Vou falar a verdade, hein, gente. O que que o cara faz por audiência, né? Tudo pela audiência. Aqui no freio, aqui... No freio, aquele foi o freio. Aqui no câmbio, meus amigos. Olha o cárter do câmbio que eu falei. Presta atenção no cárter do câmbio. Olha aí. Agora está protocolizado. Junta, filtro, lavado, higienizado, pintado. Daqui a pouco recebe o óleo novo e a gente faz o serviço. De troca de óleo de câmbio automático. Show de bola, guerreiros? É isso aí. E aqui no amorteador, olha lá. Já está com o nosso kit altura Baiag aqui. Chique do último. E vamos montar no veículo. Show de bola? Olha lá, guerreiros, ó. Vamos baixar esse amortecedor para vocês verem aquilo que eu falei da... Na ação do amorteador. Olha lá. Olha lá. Está vendo ele subindo, ó. Olha aí. Certo? Aquele velho, ela continua incluindo, ó. Já montamos um do lado ali, ó. Já tem um montado com o kit altura e aquele, esse, que continua subindo, ó. Olha lá. A ação dele é mais... Olha lá. Está até vazando, né? Está até vazou, ó. Está até vazando também, ó. Olha lá. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Está ele aqui no braço. Tem até vazamento, ó. Olha, esse aqui continua subindo, ó. Olha lá. Tem a ação total, ó. Tem vazamento, morreu. Nós já montamos um aqui com o kit altura e ele continua vazando ali, ó. Continua fechado, aliás. E esse aqui está subindo, ó. Sobe até o... Em cima, está vendo? Então, esse tem ação. Show de bola, guerreiros? É isso aí. É, até agora eu não falei a quilometragem dessa... Dessa... Do nosso escrito, né? 127 mil quilômetros rodados. Esse... Hilux Flex, geração tubarão. 127 mil. O Lambrip, o pessoal que era com ele ali, o Messier. Então, o que já está montando aqui? Olha lá. Beleza, hein? My águia. Outra coisa, guerreiros. Tem que alinhar, tá? Após fazer esse serviço, tem que fazer o alinhamento. Beleza? Olha aqui, cara. E você vem falar para mim que não precisa limpar, meu filho. Você que acredita em jornalista e defende. Olha isso aqui. Protocolo águia. Protocolo águia. Sensacional, né? Esse é um serviço top gun. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Guerreiros, olha o que temos aqui na Toyota. Hilux Conquest. Eu vou falar baixo, guerreiros, porque estamos no ambiente social. Existem clientes da loja aqui. Não vou fazer aquele nosso piseiro tradicional, certo? E olha lá. O meu vendedor aqui me ligou, mandando a promoção. 338 mil reais nessa Hilux Conquest aqui. Uma promoção, um consórcio, algumas parcelas de 3.800. Beleza? Eu quero mostrar para vocês, olha. Tem uma Conquest aqui, né? E ali tem uma Gazoo Race. Nós já vamos lá mostrar Gazoo Race para vocês. Eu quero que vocês falem. Qual que vocês preferem? A frente da Conquest remete àquelas Hilux tailandesas, né? Da Ásia, né? Vou colocar na normal aqui, ó. Tá vendo? Remete àquela grade das Hilux importadas. Você procura na internet, você vai ver que tem essa frente aqui. A frente tradicional no Brasil é essa aqui, né? A famosa Tubarão Sapo. Essa é a frente tradicional. Olha lá. Essa é a frente tradicional. Ali uma Gazoo Race que eu vou mostrar daqui a pouco. E aqui a Conquest. E essa aqui, ó. Tá 337,600. Olha isso. Show de bola? A gente vem aqui e olha o... Por dentro aqui da caminhonete. E, ó. Tá uma Hilux, né? Não, é uma T20 dentro. É uma Kombi. Daqui a pouco a gente vai falar que é uma Kombi. Não, eu quero mostrar para vocês só os detalhes. Vamos lá. Ó. Aqui tá prateado, certo? Aqui cromado. Tá um prateado, um acetinado aqui. Cinza acetinado. Acabamento. Costuras brancas. Padrão tradicional. O volante aqui também no mesmo acetinado da porta. Certo? Essa é uma Hilux tradicional. Muito bem. As rodas também, obviamente, tradicionais. O encarregado tá ali, ó. E aqui deixa eu mostrar para vocês a Conquest por dentro, então. Olha a Conquest aqui. Olha só. Aqui, que eu falei para vocês, ó. Aqui tá um escovado aqui, um acabamento escovado aqui, certo? A costura me parece cinza. Aqui no volante, preto. Aqui também preto. E tem esses acabamentos, esses apliques, esses apliques da camionete, ó. A diferença aqui, certo? Aqui no console central tem só a parte de... Tem só a parte de... O câmbio ali. Tem algum acessório Toyota original. A caixa ali, ó. Toyota acessórios originais, certo? E aqui, não sei se na câmera dá para ver, um brilho azulado nesse preto. Vocês conseguem ver o brilho azulado no preto aqui? Então é uma cor... Eu diria que é uma cor quase que exclusiva. Vou conferir naquele preto daquela tradicional ali. Deixa eu desligar aqui o flash. Vamos colocar na panorâmica. E aqui, ó. Conquest. Conquista. Adesivo tradicional. Toyota. Um Hilux aqui no meio. Moldura na tampa traseira. Certo? Uma divisória na caçamba. Inteligentíssima. Além de divisória, movimenta, né? Dependendo do espaço que você precisa, você vai para lá, vem para cá. Muito bem. A roda. Olha o modelo de roda da Comcast. Certo? Show de bola. Aqui, nessa preta... Deixa eu ligar o flash. Vamos ver? Acho que a cor é a mesma, né? Também o brilho azul. Beleza, então. Agora, guirreiros, vamos ali. Vou mostrar para vocês aqui essa Gazoo Race. Olha lá. A Gazoo Race. Veja a moldura da tampa traseira. Como é diferente ali da Comcast. Não tem aquele Hilux aqui no meio. Os emblemas são cinza acetinado. Certo? O para-choque também cinza. Mas está vernizado. Moldura aqui. A roda também é exclusiva ou é a mesma da Comcast? Deixa eu dar uma conferida aqui. Na roda da Gazoo. E na roda da Comcast. Olha lá. Está diferente. Cada mundo, cada linha especial, cada série especial é uma roda diferente. Aqui está escrito Hilux. Certo? E na dianteira. Aquele detalhe que está ali, né? Ó. Está escrito Toyota aqui, ó. Está escrito Toyota. Você prefere o escrito Toyota assim? Ou símbolo Toyota na frente? Aquela fivelona de cowboy? Hã? Ou símbolo da freja? Aquele distintivo Toyota. Capu preto. Acabamento todos em preto, né? Nada de cromada a gente está vendo aqui. A frente. O desenho da frente parece a brasileira. Boca do tubarão sapo aqui. GR. De Gazoo Race. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o que eu estava mostrando lá dentro. É, são Hilux, né? Então, é isso mesmo. Olha lá. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó. Na Gazoo Race tem uma numeração, ó. Na Gazoo Race tem uma numeração, certo? O botão tem o detalhe GR Stop, Start Stop. Temos um pitch ali da GR, certo? E aqui está o acabamento, ó. Em vermelho. Também aqui, lembrando, fibra de carbono. A costura é vermelha, certo? A haste do banco aqui, ó. A haste do encorso de cabeça é cromado. Olha aqui. Vamos conferir nas outras também esse detalhe. Certo? Então, guerreiros, temos aqui um comparativo sensacional entre uma Hilux tradicional, SRX, uma Gazoo Race e uma Compass. Olha só. E aí você escolhe. O seu perfil é esportivo mais carro de corrida assim, estilo a Gazoo Racing, ou é um esportivo mais sóbrio, mais da Compass. Ou é tradicionalíssimo aqui, como uma SRX tradicional. Beleza, senhoras e senhores? Então, é isso aí, ó. Também é cromado, né? Parecia diferente ali na... Também é o mesmo acabamento ali. Show de bola. E essa aqui, ó, tem esse acessório de Toyota, ó. Transforma a tampa traseira num baú. Inviolável, ó. Trancado, certo? Aquela capota marítima, você colocou essa aqui, ó. Essa aqui, ela é... Carretel, estilo carretel. Ela vai e enrola lá na frente, ó. Parece uma porta de enrolar. Aquelas portas de comércio antiga. Sensacional, senhoras e senhores. Vamos ver se tem alguma acessória da caçamba aqui, não. Aqui tem a... A tradicional capota marítima. Original. E estamos aí. Gostaram desse comparativo aí? Então você decide agora. Se você quiser comprar, você liga aqui na... Na Toyota, tem o Reinaldo. Reinaldo! O contato vai estar na descrição do vídeo. E você... Compra aquela que for mais do seu agrado. Beleza? Então fala nos comentários aí. Tradicional, Conquest ou Gasur Race. Show de bola? E claro, né? Não poderíamos finalizar este vídeo que não fosse de outra maneira mostrando como ficou essa Hilux Flex com o Kit Altura Bayagia. Olha lá. Guerreiros, percebam que fica praticamente nivelado. Está vendo no vídeo? Não... A dianteira não fica mais alta. Com o Kit Altura Bayagia não fica mais alta a dianteira. Fica nivelada a camionete. Olha que beleza. Está vendo? Acabou de chegar do alinhamento. Aí tem que fazer o alinhamento, cambagem. Se essa aqui é a cambagem que é muito positiva. Tem que fazer duas cambagens aqui e alinhar. Show de bola? Então está lá, guerreiros. Vamos lá. Vou ligar agora aqui o flash. A gente vê embaixo. Olha o protocolo A, guerreiros. Calço, lavado, coxinho no motor novo, original. Show de bola, não é isso? E aqui, peraí, Pedro. Vamos lá. É. Aqui é a outra camionete deste vídeo, não é mesmo? Ah, S10 4x2, guerreiros. Olha lá. Já está pronto aqui. Câmbio, óleo do câmbio. Corrida dentada. O cara, olha a diferença. O cliente chega em casa, bate o olho aqui. Ele fala, não, o pessoal limpou aqui mesmo. O pessoal do protocolo A, guerra é fera. A, guerra é auto mecânica. E o freio traseiro, vocês viram também. O freio está no ferro. Olha lá, tampana nova. Encarregado está aqui, encarregando. Ah, é verdade. Então, muito bem, senhores e senhores. Olha que interessante. Carro de inscritos. Isso aqui. carro de inscrito aqui carro de inscrito aqui carro de quatro serviços de inscrito hoje aqui não é tão sabadão não vai ser um ser um de sabadão outro serão dois semanas não demora muito e a pessoa fica querendo assistir o vídeo dele né não tem jeito beleza então pessoal Guilherme olha aí o SRV Flex 4x2 gostaram da altura que ficou a caminete olha aí vamos colocar na panorâmica novamente e ó é sensacional né vou até tirar uma foto aqui para virar capa do vídeo não vai não ele não vai não e ficou uma foto ó se corretiu né não vamos lá a gente vai finalizar com aquela lá agora com a S10 beleza ambos quatro por dois ó a Lux Flex 4x2 mas que ela S10 diesel 4x2 é muito bem senhores e olha que beleza aqui protocolo águia e olha que sensacional ó e limpou tem aquela limpeza no motor para o cliente olha aqui barba de águia e olha lá a isto e para mostrar detalhes aqui dentro ó tem que estar com o flash ligado vocês estão vendo mas às vezes com flash pega uma luminosidade no flash e complica o meio de campo mas enfim são os percalços da vida de youtuber que quer mostrar vídeo mecânica para vocês eu tento sempre tirar as melhores imagens ou fazer um negócio que faz a gente não faz a melodia dá para tirar a pena para nós vamos tá essa melodia vamos escutar melodia motor a diesel tem um barulho sensacional né corredentada nova tem um barulho sensacional de câmbio novo vamos lá E aí E aí E aí E aí É muita melodia. É muita melodia, né, senhores e senhores? Muita melodia. Show de bola. É isso aí. E desta maneira, nós encerramos a parte de serviços e vamos começar a presença de pergunta da semana. Se você é novo no canal, saiba. Aqui a nossa programação é segunda, quarta e sexta, 19h de Brasília. Terça-feira, 20h de Brasília, live. Sábado pela manhã, o vídeo especial da semana, às 9h de Brasília. O vídeo de carro de inscritos e mais das melhores perguntas da semana. Show de bola, guerreiros. Então agora a gente começa mais o Pergunte Américo do Netão ao perito MIG e ao encarregado Sr. Luiz. Para nós, alegria! Grande momento! Vamos começar mais o Pergunte Américo do Netão ao encarregado Sr. Luiz e ao super perito mecânico MIG! Lá! Show de bola! Guerreiros, vamos começar... esse... esse... que... que nem vem barulho. Após o barulho, vamos lá, guerreiros. Vamos começar com um alerta, certo? E eu vou falar novamente aqui para vocês se colocarem no meu lugar. Primeiro... Primeiro... Eu acabei de ter um vídeo da Master Cooler, lá do nosso amigo Juliano, certo? Ele colocando um kit de radiador de alumínio numa range de 3.0, aquelas antigas. E aí no vídeo ele pergunta assim para o cliente dele, para os inscritos, ele fala assim, eu sou o mesmo do vídeo? Aí a pessoa fala assim, você é o mesmo. Por que que ele fez essa pergunta? É porque nos comentários, os mimizentos vêm com aquelas... mimizices. É, você é um... Você não é isso, você é aquilo. Pergunta para o Dimas aí. Dimas, responde. Eu sou o mesmo do vídeo, Dimas. Pergunta aí. Pessoal que me viu lá no encontro, eu sou o mesmo do vídeo? Pessoal que veio aqui ensinar, eu sou o mesmo? Aí, guerreiros, o que acontece? O cara pegou e escreveu um monte de comentários ali, que eu vou sair do grupo, vou sair do grupo, vou sair do canal, não é só eu. Você me bloqueou no zap, você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe o que que o cara fez? Ele me manda no WhatsApp um link para mim pegar dinheiro. Você acha que eu vou fazer o que com uma pessoa dessa? Duvida? Olha o link, olha o print aí. Olha o print da conversa aí. Vocês estão vendo o link que ele mandou? Aí eu mandei um sério, bloqueado. Bloqueado. Netão, e essa águia vermelha? Netão, essa águia aí é uma águia com a bandeira do Japão, vocês perceberam, né? É uma águia que é a bandeira do Japão. Quem percebeu isso aí? É uma águia bandeira do Japão, não vem comigo, não. Aí, gente, a pessoa me manda link para pegar dinheiro e quer que eu faça o quê? Que eu agradeça? É? Cara, vai procurar sua turma, cara. Oxe, você é maluco, velho? O maluco aqui é você, cara. Você está achando que tem algum imbecil aqui que vai acreditar em link para ganhar dinheiro? De repente, eu recebi assim uns 10 links para ganhar dinheiro que está esquecido aí. Eu não vou por link de WhatsApp. Se eu for, eu vou atrás. Eu não estou falando que eu não quero outro dinheiro, eu não vou atrás de um link que me mandaram, hein? Que absurdo. Olha o outro aqui. Olha essa outra pergunta aqui. Bom dia. Minha ralhou que dá uma pesadinha na direção, o que pode ser? Eu falei, não sei. Gente, olha a pergunta que a pessoa me faz. Como que eu vou saber? Por telefone. Como faz? Você sabe por telefone? Não pode saber. Tem que olhar, tem que examinar. Aí, por que a pessoa faz isso? Porque não quer levar no mecânico. Ela quer saber, liga para mim, certo? Não compra um adesivo, não compra um caminheta, não compra um boné. não manda um superchat, não manda um valeu, certo? Não ajuda o canal. Aí pega e faz essa pergunta para ver se eu respondo, para ver se ele faz em casa e não gasta dinheiro. Cara, se você não conseguiu achar a solução em 1.800 de esse canal, vai fazer o quê? Aí o cara fala um monte de coisa e o que é que eu faço? O quê? Vai ser bloqueado. Gente, se alguém ficar me mandando link aí de dinheiro, de vídeo, de matéria, de... Gente, eu vou bloquear. Eu vou bloquear. Porque na correria do dia, se eu clicar no link desse e clonar no meu celular, vão mandar por dinheiro para vocês, vão pedir dinheiro para vocês e vocês vão mandar. É pior para vocês que clonarem no meu celular. Tem um monte de inscrito que é salvo no meu zap. Aí o cara fala um monte de bobrinha. que é isso que você não é que me bloqueou. Eu vou bloquear. Seguindo nas patadas, quem lembra que eu já falei não façam comentários em relação ao dono da queimionete? Eu já disse isso nesse canal. não faz comentário em relação a pessoa do dono da queimionete. Eu removi só os comentários. Você é autor desses dois comentários que eu vou ler aqui? Se você for um autor e uma autora, senhorita, não faça comentário dessa maneira. Um falou assim, é muita doença mental o cara com um carro desse e não dá revisão periódica. Quem falou para você que ele não dá revisão periódica? O doente mental aqui é você que não sabe abrir a mente. Removido esse comentário. Não faça comentários pejorativos em relação ao dono da queimionete. Vai ser removido. Se insistir, o senhor não está na listinha negra do canal. Se insistir é bloqueado o canal. O segundo é assim, se acreditar como um tal de ser humano com um carro desse com cinco anos de garantia e não ter capacidade de levar para as revisões. Sem palavras para tamanha imbecilidade. Só o netão mesmo vai aguentar esse tipo de gente. E com certeza ainda fica reclamando para pagar os revistas. Não, ele não pagou para pagar o serviço. Ele não pediu desconto. Ele pagou no Pix. Certo? Você sabe se ele não reclamou da revisão? Você ligou para ele e perguntou se ele foi na revisão levar e não conseguiram achar? Precisa saber disso? Ficou lá 15 dias e não acharam barulho? Aí vem aqui. Achou a cliente da oficina? É cliente do lugar da oficina. Está com o vanete na garantia. Fez o serviço avulso aqui, mas faz a revisão lá. E já se fez no canal? Por que você não disse isso? Ofendendo as pessoas. Que imbecil. Que imbecil. Que inscreve que você escreveu. Gente, não pode. Não pode. Todo comentário que for relacionado a pessoa do dono da caminhonete eu mando o vídeo para o cliente, gente. Eu pego o vídeo e mando para o cliente assistir. Você acha que o cara vai querer ouvir isso aí? Se xingar o cliente, beleza. Vou remover o comentário. Se insistir, é bloqueado. Ele não comenta mais. Aí você é apagado do canal. Beleza? Fique claro isso aí. Certo, pai? Certo. E o Fendendo cliente, pai? Não pode aprender o cliente. Ele tem que ter educação comercial. Pelo menos. Se já não teve nem a doméstica. Não é, amiga? O Fendendo cliente, amiga? É, eu faço. Eros, agora vamos começar as perguntas com aquele clima agradável e com a nova sessão que eu vou inventar hoje. Sabe qual é a nova sessão? De quem é o lobo? É o lobo. O lobo é seu. O lobo é seu. De quem é o lobo? O lobo é seu. De quem é o lobo é seu. O lobo é seu. O lobo é seu. Guerreiros, vocês sabem que nesse canal nós temos uma regra. O lobo é seu. E quem é o lobo quando der errado as coisas? Aqui temos uma situação claríssima. Do Wellington Mariano. Mas o Wellington não é patada no netão. O patada no netão é aquilo que começou a pergunta. Isso aqui é o nosso jeitão da madeira. Todo mundo já sabe, né Guerreiros? Ele falou assim, ó. Aô, netão. Bom, troquei esse filtro e também o filtro de ar. E agora está saindo uma fumaça preta no escapamento. Antes não saía. Foi tocar e começou. Interrogação. 2.5 2007. Cara, o lobo é seu. Guerreiros, vocês acham realmente que colocar um filtro de ar novo e o filtro de turbina novo vai estragar a bomba ou revelou o defeito que estava... A bomba não, a turbina. Ou revelou o defeito da turbina? Com certeza estava toda destruída a passagem de ar e revelou um defeito. Não foi essas peças novas que estragaram a turbina. Isso é óbvio. Cara, agora você tem que mandar descarbonizar para começar limpar o tanque, trocar os filtros e se não melhorar pode ser que tenhamos um problema de turbina aí. Beleza? Guerreiros, quem fizer a revisão aqui e isso aqui é revelar... Isso aqui, a peça nova não estragou aqui. Teoricamente, eu não estou vendo o veículo. Estou deduzindo que seja a turbina. A peça nova não estragou o veículo. Ela revelou um defeito da turbina. As peças novas foram instaladas. Beleza? Então, guerreiros, e se você usar as nossas dicas aqui e acontecer isso, o lombo é seu, cara. Não é, meu? Eu não estou vendo o carro. Eu não sei como é que você trocou. Eu não sei se você instalou certo, se você colocou no lugar certo, a marca que você colocou. Eu não sei. Então, o lombo é de quem? É seu. É seu. É seu. Alexandre Torres. Né, está correto o bloco de vida retífica sem ser removido as imagens de urinagem, sem ser inconveniente, mas poder dar uma ideia no valor de retífico desse motor. Alexandre Torres, cara, realmente, o pessoal exagerou ali, né? Parece que tiraram de uma marca e nem mandaram. Não bateram água nem nada. E na retífica, aquela lavagem técnica que eles falam, mas ali não teve lavagem alguma. Não sei se lavou antes. mas de qualquer maneira, mesmo que venha lavada a retífica, a oficina tem que lavar de novo. Você não pode confiar na limpeza da retífica. Não pode. Por mais que seja de confiança, você tem que lavar. Inclusive, se eles lavaram lá para entregar, você faz uma segunda lavagem, qualquer sujeirinha que esteja entrustada em algum lugar, vai sair. portanto, eles poderiam ter melhorado. Certo? E o motor desse aí, hoje, que as caras aí não fecham o motor, fez embreagem, tanque, bomba, pico e tudo, mas o motor, só o motor, você vai gastar uns 25 mil. Qualquer motor diz hoje aí, guerreiros, qualquer um, está na faixa de 25 a 30 mil. Da antiga ou nova. E os a gasolina, eu fiz lançamento com um amigo meu do Sabeiro aqui, ficou 12. Então, o motor da gasolina está entre 12, 15 e já de 25 e 30. O Gorille, ainda da D20, ele falou assim, não é um SP4 Plus, é um S4 aspirado. Aí, o Anderson falou assim, originalmente, o SP4 Plus só saiu nas 95, quase 2, 96. Não é impossível ter uma 91 com o vigueiro do SP4 Plus, mas deve ter sido o clickbait do Netão. Aí, eu falei, meu garoto, é que eu coloquei lá que era SP4 Plus para ver se alguém ia corrigir. Parabéns, meus amigos aí, está certinho. Eu fiz propósito, o clickbait. Gostaram? Não? Não, tudo bem. Coisas da internet. É um S4 só, o S4 Plus é nas últimas. E aí, mais para frente, vai ter um escritório explicando a cavalaria deles e eu vou ler para vocês, beleza? Bruno Henrique, no vídeo do teste do alço, parece que pneu também não estava calibrado. Sei lá, não manjo, não meu filho, não pode. Qualquer teste, qualquer teste, que é uma revista, um canal, alguém faça, o veículo tem que estar nas suas perfeitas condições de rodagem, nas perfeitas condições de rodagem. Inclusive, se eu não me engano, até o tanque tem que estar na mesma litragem de todos os veículos, ou na mesma porcentagem. Vamos supor que é 50% do tanque, cada tanque tem uma litragem, certo? Então, eles trabalham assim, todo o tanque, fazer o teste, tem que ter 50% de combustível, beleza? Se é um tanque 120, vai ter 60 litros, se é um tanque 80, vai ter 40, e assim sucessivamente. Então, o ambiente é controlado, calibragem dos pneus é do que recomendo, a medida dos pneus é recomendado, tudo recomendado. O problema é, como eu falei, é cheiro que reprovou o teste do alço e não tomou essa proporção. A Hilux tomou, não estou defendendo a Hilux, é verdade, vocês viram no vídeo de ontem, da caixa de direção, que também vai ter um monte de refrizinho que vai falar que como o cara não leva na garantia, a gente tem tantos fatores, extra campo, às vezes vocês não entendem. E aí, portanto, quando, eu falo no vídeo de ontem, falei no vídeo de ontem, falei, essa geração nova está com a caixa de direção bem dando problema, tanto é que aconteceu ontem, beleza? Então, não, o pneu está calibrado, está tudo certo, do jeito que o carro tem que andar. Fabiano Motovlog, isso aqui é das antigas, hein? Né, então, a minha ralhubo, depois de que revisei a bomba, igual a sua, troquei as mesmas peças, o castanho da venta de cá, ficou mais atuado. A minha 99, a bomba é daquele modelo que não tem uso de água, é normal ou tem algum ajuste? Já foi emitido débitro, e no avanço, ela diminui um pouco quando quente. Motovlog, cara, eu não sei, é complicado. Você viu, amigo, como é que ficou? Primeira coisa, eu estou usando peça densa na sua revisão, você esperou chegar a peça densa ou usou qualquer uma aí? Segundo, era peça densa original ou falsificada? Tem isso também. O cara que mexeu, sabe mexer mesmo, limpou o tanque, calibrou os bicos, limpou a tubulação, filtro de combustível, o tanquei? Cara, o débito, quem não sabe o que é o débito da bomba, é a capacidade da bomba bombear de combustível, beleza? Cara, tenta levar lá, bom, já foi mexido em avanços, né, então, cara, eu não sei, eu não sei, eu não sei, não posso te ajudar, certo? Não posso, não sei, a minha você vê como é que ficou, beleza? Ficou suave demais, hein? Gilson Cruz, né, então, preciso do rolamento da barra de direção dentro do volante da barra de 2002, turba, onde comprar? Dê uma dica aí, amigo, cara, só concessionária, vai lá, fala com o pescista, se for preciso, dá uma grana pra ele, não, não é possível não, cara, não, é pra você agradecer pelo esforço, leva um bolo, uma mandioca, uma galinha, um pato, um saco de laranja, sei lá, agradeça a pessoa, poxa vida, entendeu? Não é possível não é possível, não estou falando isso, que as pessoas na internet torcem tudo que você fala, é um bando de besta, não é o seu caso não, Jô Ilson, não é o seu caso, você viu que eu estou meio irritado por causa do começo do vídeo, chega num vendedor da sociedade, pede pra ele, por favor, falou velho, toma os problemas, assim, assim, a peça é essa, me ajuda aí, e o cara vai te ajudar, uai, sua nota vai ser, José Valdemir, você não precisa comprar um lobo, cabeçote, mangueiras, válvula termostática, válvula termostática, entendeu? Tem que fazer um, uma geral aí, né pai? Normal, é normal não, é obrigado fazer uma geral, assim, entendeu? Chega o momento, tem que fazer uma geral, não tem que fazer uma geral, não tem que ficar só, dica, dica, entendeu? geralmente, né pai, esse aqui foi o caminhão, você faz o motor, depois, quando você faz um serviço grande, como a gente dividiu o motor, aí a partir desse ponto, você começa a vender serviços menores, mas existe um momento, você tem que ter uma demanda, de um serviço mais profundo, no radiador, numa bomba injetora, O radiador, depende de onde ele rode, ele tem que limpar sempre, é verdade, então tem que fazer uma lavagem dele sempre, trocar os aditivos velhos, que tá lá, rodando, vai aditivo novo, barral, barral, não deixa dar ser aditivo, certo? Não deixa dar ser aditivo, e mais, como eu já falei pra vocês, e repito, eu abolir, o aditivo concentrado, que você vai e desdobra ele com água, acaba com isso gente, gente, vai lá e compra o ponto pra uso, e coloca gente, para de botar água dentro do seu, do radiador, para de botar, nenhuma marca mais vem com água, nenhuma, deixa eu lembrar aqui, tem alguma marca que ainda vem com água, todas vem com aditivo pra uso, não é não? De caminhonete, eu tenho quase certeza que são todas, juros, é essa viagem, o motor 2.8, tem diferença de potência, da 97 para o ano 2000, nas Hilux não, nas W4 sim, mas a Rezabra 4 foi de 92 a 95, 95 a 96, é o ano da transição 96 ali, aí 96 de antes vem a transpondendo turbo, que aí é um monstro, é uma besta no vida dívida, o 2.8 não, tudo igual, o que tem uma diferença, é na bomba injetora, que tem uma, uma regulagem de, lá na bomba, que é bem interessante, que eu já expliquei nesse canal aqui, que é o sistema de água, nesse vídeo aqui ó, vai lá, nesse vídeo aqui, nesse vídeo aí, vai lá, que tem a explicação da bomba, a diferença é essa, da 99 em diante, a bomba com esse sistema de água aí, que eu já expliquei nesse vídeo, é verdade, e mais, recapitulando, a SW4 tem 86 cavalos, que ela sim, tem uma diferença da bomba injetora, e produz 10 cavalos a mais, que o Nelio Garboso tem 76 cavalos, na roda, segundo o Dimas, chega a 31, vocês sabem, que todo o veículo, o cavalo do motor é uma coisa, na roda é outra, vocês sabem isso, na questão de dinamômetro, entendeu, então é, que tem um cavalo, a Triton deve chegar, com 18 cavalos na roda, né Dimas, é verdade, Leandro Villela, boa noite, muito bom trabalho, top demais, só um detalhe, esse motor é o Maxxon S4, o S4 T Plus, é o turbo, de 150 cavalos, esse S4, tem 100 turbo, por volta de 92 cavalos, valeu, beleza, guerreiro, então assim, o motor da D20 ali, é o S4, ele é maçariga, então é o S4 do mesmo, não, incluso não, dá para colocar, com certeza dá, se você achar um, para colocar no AD20 91, beleza, mas o do vídeo é o S4, é da um quick bite, eu queria ver, se vocês prestam atenção, é sério, não foi pai, eu falei, eu falei, eu falei, eu vou botar esse novo do motor aqui, só para ver se a galera vai falar, o seu Luiz agora, ele senta comigo lá, eu falo, ficou com essa foto, ficou com esse vídeo, eu vou ensinar você, editar o vídeo, você e o Miguel, vai editar o vídeo, show de aula de eficiência, não existe mais a Globo, não, Globo é o fim do mundo, 27 minutos de puro conhecimento, sem enrolação, parabéns, e olha que nem que a net tem, seus vídeos são a terapia para os olhos, meninos silênciosas, parabéns, curto muito seus vídeos, obrigado pelo entretenimento, abraço a você e a toda a equipe, e aí Guilherme, o Mauro Perzoni, 27 minutos, certo, ele falou, aí Guilherme, teve um que falou assim, olha eu gosto demais dos canais, mas eu queria um vídeo de 15 minutos, como é que faz isso, que não faz gente, o vídeo aqui, não tem, não tem duração, eu gravo o vídeo, o que der deu, não tem padrão não, o de sábado mesmo, o único padrão que tem, é o de sábado, que eu garanto, pelo menos uma hora, 57 minutos ali, mas pelo menos uma hora sempre, mas o resto da semana, é de 15, 25, 8 minutos, não importa, beleza, e aqui o Mauro Moro, 27 minutos, show de bola, pai, Natão Oliveira, bom dia amigo, posso usar óleo lubrificante, 15W40, na minha CW410 2009, com 256 milímetros rodados, Natão, eu aconselho, por experiência própria, com resultados, operacionais positivos, sublimes, soberbos, totalmente satisfatórios, o óleo que você coloca, no seu motor, de raio 2005, a 2015, é o 10W40 sintético, que a gente usa Repsol, usa e recomenda Repsol, tem duas caminhões aqui, guerreiros, na minha frente agora, uma Hilux Flex, S10 Flex, ambas estão trocando, do Falei, na visão de troca de óleo, as duas andaram 13 mil quilômetros, com os óleos no motor, ou seja, 3 mil a mais, da previsão da troca, e as duas, o óleo chegou em perfetitado, no nível, tudo certo, e S10, é chipada, remapeada, tem um chip lá, não se remape, é chip, vai ter lá nela, entendeu? Então, senhores e senhores, o óleo Repsol, é de uma qualidade, sublime, portanto, é o que eu uso, e recomendo aqui, beleza? E aí, eu vou na Automec, final de abril, e já combinei com o presidente da Repsol, o Silvio Fração, para a gente se encontrar lá, e te dar uma ideia, se der certo, eu vou ver se eu faço entrevista com ele, que pergunta que vocês querem, que eu faça para ele? A principal, obviamente, é, Silvio, Fração, qual a função? Eu não acho, eu não acho a Repsol na minha cidade, é isso que vocês querem que eu pergunte, né? Pois é. Renato Michelini, no perfil Hilux 26, a Hilux 26 também tem esse problema, durante os discos de freio, empena e vibra, já coloquei freemax, mas a avaliação volta, até importei discos da Brembo, mas eles não couberam no meu carro, uma pena, e me custaram uma fortuna, e quem é o Lombo? É seu, é seu, o Lombo é seu, o Lombo é seu, o Lombo é seu, está vendo aqui, o Renato Michelini aqui, comprou, o disco Brembo, a Hilux não dá certo, não dá para retificar, passar no torno, não dá, nossa, fica top, hein? E aí, eu comentei naquele vídeo lá, a Hilux tem um problema sério, de vibrar pedal de freio, é impressionante, impressionante, você faz serviço aqui, aí daqui, não se manda, que ele ia estar vibrando, impressionante, o que vibra menos, é o Freemax, é melhor que o original, inclusive, eu falo por experiência, que é minha Hilux, 2015, da Eberca da Flex, eu comprei ela zero, ela vibrou o disco por 5 mil, aí deram um passo, vibrou com 10, deram um passo, vibrou com 15, deram um passo, com 20 mil, eles quisessem irão trocar o disco, mas queria que eu comprasse a pastilha, falei, eu falei, não, deixa aqui, deixa aqui, eu botei a pastilha Freemax, botei a minha pastilha, e o disco Freemax, parou, problema, aí tive que a menina, até 44 mil, se não me engano, e vendi ela, e a pastilha estava meia vida ainda, falando em vida de pastilha, o Renato Michelini, em outro vídeo, estava trocando ideia, com outro inscrito, e esse inscrito, colocou pastilha cerâmica, e o disco andou só 8 mil, e o Renato Michelini, também colocou pastilha cerâmica, da mesma marca, em questão seria a Bosch, e a do Renato Michelini, faz 20 mil quilômetros, olha só, e aí vocês estão vendo, não é, cada caso é um caso, cada cabeça é uma sentença, cada veículo, é um regime de trabalho, tudo é diferente, tudo é diferente, tudo é diferente, entendeu, então, não adianta, talvez vai dar certo, lá não vai dar certo, porque é por isso que remédio, você não pode passar remédio para uma pessoa, porque às vezes o remédio, dá certo para o seu metabolismo, e não vai dar para a pessoa, beleza, então Renato, é, eles trocaram ideia ali, eu falo para mim, para mim, para mim, na minha camionete e tudo, é disco Freemax, e pastilha cerâmica, Bosch e o Freiro, estou lá, estou tendo aqui, em carro baixo ainda, dá para usar, em veículo menor, dá para usar a Frasd, mas também, Frasd, ô Frasd, está uma melhorada aí, volta se eu quero, volta, volta no primeiro amor, e ultimamente, a Frasd está, anos B.O. aí, sério, beleza gente, Soprano, chip, lá no vídeo do chip, do Remark, eu falei assim, se vocês quiserem, que eu faça, um vídeo gravando, como é que faz o Remark, escreve o chip aí, aí teve um monte de chip, beleza, aí ele falou assim, Netão, pergunta aí, para o seu parceiro, que o Hilux Flex, também se faz Remark, beleza, sempre para perguntar, para o Jefferson, eu perguntei, e ele mandou a resposta, em áudio, e então, vou colocar o áudio dele, beleza Soprano, então escuta aí, Fala Neto, beleza, vamos que está, cara, funciona assim, reprogramação, para Hilux Flex, e SW4 Flex, não faz, tá, eu tenho um módulo, potência, tá, que ele tira, o retardo do pedal, e ele aumenta, mais ou menos, de 18 a 20 cavalos, na Hilux Flex, tá, ele é um módulo universal, depois dá para usar, em outros carros, vai ligado, direto no chassi, no chicote da caminhonete, e fica bem bom, funciona bem, atende bem, pode ser caminhoneta zera, não tem problema, de perder garantia, os caras passam o aparelho, e tudo, não incomoda, e funciona bem bacana, é universal, depois se quiser colocar, numa Toro a diesel, num Jetta, num Audi, serve basicamente, em qualquer carro, vou resumir em uma palavra, nota 10, beleza, Guilherme, então, na Hilux Flex, ele tem, como ele falou, ele tem lá, um módulo de potência, lá, um chip, que é universal, não tem um remato, como na diesel, beleza, Soprani, show de bola, esse diesel, com biodiesel, e óleo de soja, é cada dia pior, e vem novidade, o novo diesel, guerreiros, você viu aí, a ideia dos caras aí, aumentar para 15%, o biodiesel, do óleo diesel, gente, vai virar uma maionese, os tantos, vai virar uma maionese, dentro, porque o óleo diesel, já tem toda a sua, a sua característica, bioquímica, de produzir bactéria, borra, leveduras, e gelatinas, né, que eu já mostro aqui, no vídeo direto, você vê eu tirando, um estofão, um estorrão, de sujeira, de dentro de tanque, aquilo é espontâneo, agora você imagina, o diesel, que já tem essa característica, química, com biodiesel dentro, já avisei que vai dar, então guerreiros, temos um sério problema, aí, com esse biodiesel, um diesel, com a taxa, de 15% de biodiesel, na sua composição, isso não vai dar certo, não vai ser legal, vai ser legal, que vai ser vendido no caminhão, não, não, o leste não pegou não, né, não sei, até, não sei, eu fico enganado, né, mas, uma bacia não custou, né, ô pai, você ensinava a limpar, o tanto do caminhão também? sempre limpava, tinha um tempo, limpa, qual que é aquela metade, você trabalhava de limpar? a gente tem 80 mil, por aí, porque, a bacia, aí, você morra, quando a bacia, o tempo, mesmo, não, não, quantos mil, pai? 80 mil, 80 mil, quando é que eu falei para vocês usarem esse canal aqui? Combinamos, pai, 80 mil aqui? Combinamos? Não, eu não sabia nem que você estava usando isso, nem sabia que eu recomendava isso, queiros, 40 anos de estrada, 40 anos de caminhão, conhece o Mato Grosso de Norte a Sul, e fala do tanque de caminhão, a cada 80 mil quilômetros, se você, esse jornalista lá, fala que não precisa, foto, está aqui, então, gente, esse biodigre aí, vai ser um problema, vocês viram aí, estão querendo colocar, o vice-presidente que veio com essa lombra aí, infelizmente, esse biodigre só vai funcionar para o caminhão lá, assim, como é que eu puxo aqui a mão aí? Então, aqui o biodigre, acho que é de soja, ou de algodão, entendeu? vai virar, vai virar, a maionese, vai ficar ali dentro do chacoalhão, vai virar maionese dentro do tanque, eu já falei para vocês, eu, eu, olha, eu já acho 5% muito, aí já estão querendo passar para 10, vai para 15, pai, entendeu? O todo sistema de arla, de tudo, gente, ainda não está, ainda precisa mais, botar óleo de, óleo vegetal em tanque, se fosse barato a manutenção de um motor eletrônico, diesel, beleza, mas é caríssimo, entendeu? Imagina colocar bomba e pico em unidade de caminhão, que eu não faço nem ideia, o Wilson Beiro de Oliveira, bom dia, então, lubrificante Repsol Elite Multiválvulas 10W40 Sintético, é somente este, para a Hilux 64 2008 Turbo Diesel, obrigado, Wilson Beiro, cara, não é que é somente este, eu uso e recomendo Repsol, porque está com a qualidade, mais do que comprovada, está com a qualidade, mais do que comprovada, aqui conosco, como eu disse, durante o vídeo, estou olhando para duas caminhonetes aqui, uma Hilux Flex, uma Cintets Flex, ambas rodaram mais de, por volta de 3 mil quilômetros, ou seja, 3 mil a mais, do que eu recomendo, 10 mil por troca, então, o que eu diria para você, eu conheço Repsol, eu coloco, existem marcas conceituadas, existem, mas eu acabei de falar, com o inscrito nosso, lá do Pernambuco, e ele é até estrangeiro, e ele comprou óleo pela internet, da Mobil, não estou falando da marca Mobil, já recomendei Mobil, Mobil, Motul e Repsol, eu recomendo essas 3 marcas, e a caminhonete que troca óleo do câmbio, que não está soco, isso que eu mandei, confere o Ninho, já conferiu, e está tudo, então, gente, eu falei para ele, cara, pela internet, você pode ter comprado um óleo falso, então, você tem que comprar, primeiramente, num distribuidor, pessoa jurídica, se possível, estabelecimento real, estabelecimento real, ou uma loja conceituada, uma loja internet conceituada, agora, se você for alunos de Mercado Livre, meu amigo, você vai comprar peça falsa mesmo, cara, mostrei a peça, um redutor original, aqui, num short, falso, mostrei ele aqui, compre, quer comprar, o longo é seu, entendeu, o longo é seu, não existe almoço grátis, gente, eu não estou falando do Mercado Livre, Mercado Livre é uma excelente plataforma de negociação, tudo que você precisa está ali, entendeu, você acha ali livro antigo, você acha ali ferramenta, você acha ali, até peça, você acha ali, contato com pessoas, vai estar uma ferramenta, um instrumento, quase com a rede social do Mercado Livre, mas existem as pessoas que usam para o mal, é um instrumento, o instrumento, como eu disse para você, o instrumento, ele não é maligno em si, o que é maligno, é o ser humano, que lança a mão, do uso daquele instrumento, a maldade está no ser humano, que usa ele, não no instrumento, quem malefica, malefica, quem malefica, quem infecta, as coisas, é o ser humano, essa natureza pecaminosa, beleza, então, cuidado com a luz do Mercado Livre, se você achar um óleo para motor, a diesel, 10W40 sintético, essas três marcas, que comprou com segurança, pode colocar, eu uso, recomendo aí pessoal, às vezes vocês, não acha, não acha na sociedade de vocês, essas duas marcas aí, beleza, e, aditivo Bardal, essas duas caminete, usam o Bardal V12 Premium, as duas, certo, então gente, olha aí, a qualidade que eu falo para vocês, beleza, vocês vão ver em breve, o vídeo da Hilux Flex, que está limpando o tanque, com a S10 Flex e o Corolla, vocês vão ver esse vídeo, em breve, em breve, vai no canal aí, estou gravando ele, show de bola, e falando em gravando ele, o vídeo do próximo sabadão, do Paulo, o Paulo, que veio de São Paulo, fazer visão aqui, vocês vão ver, o caminete dele, vocês vão ver, rapaz, eu não vou falar o nome da oficina não, mas grandes, fizeram cada coisa na caminete, vocês vão ver o que foi feito, e as correções do protocolo Agnya, e a satisfação que ele ficou, após o serviço, vocês vão ver lá, queridas, beleza, então o próximo sabadão, está especialíssimo, o vídeo de sabadão, show de bola, escrito de São Paulo, então você, aqui na região de São Paulo, aqui no São Paulo, se você está na faixa de 2.500 quilômetros, aqui do Sinop, dá para você vir trazer a caminete aqui, dá para trazer, é só querer, não fala que não dá não, porque dá, certo, como eu falei gente, vem aqui, passear, viajar de carro, terapia gente, viajar de carro, terapia, entendeu, você vem, vem conhecer o estado do Mato Grosso, não conhece, vem conhecer a região aqui, o motor do Brasil, vem ver esse agronegócio aqui, vem ver essas lavouras, vem conhecer, vem a gastronomia, tem o Pantanal, um pouco distante, mas dá para ir, tem o Nobres, com as suas velas, tem a cidade de Nobres, com as suas belíssimas cachoeiras, então você vem para cá, e faz o serviço aqui ainda, beleza, do lado aqui da piscina, tem um hotel honesto, certo, tem um hotel honesto, mas deve ser uma ponta de estrela, mas é um hotel honesto, dá para você vir todo dia a pé aqui, vim caminhando aqui, o Silveira ficou, outros ficaram nele, beleza senhoras e senhores? Então é isso aí, show de bola, e desta maneira, nós acabamos, vamos acabar, vamos acabar, experiência, garoto, você deve aprender a prestear, show de bola, guerreiros, e desta maneira, nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão, a o encarregado do senhor Luiz, e ao perito MIG, aaaaaaah, aaaaaaah, Guerreiros, eu fico preocupado com o ser humano, muito preocupado, mais uma vez, caíram em golpes de criptomoedas, agora a tal da Brain Company, lá do Piauí, lá para o Nordeste, o cara deu um tombo de 600 milhões de reais, 600 milhões de reais, teve pessoas que venderam até casa, para botar na mão dele o dinheiro, o que as pessoas acontecem, porque ele está nisso gente, gente eu não acredito, é complicado, eu estou até fazendo um vídeo sobre isso, porque é complicado, é tanto bom, toda hora alguém cai nesse golpe de Bitcoin gente, de criptomoeda, toda hora, meu Deus do céu gente, qual foi a última vez que você levou, a família para jantar, qual foi a última vez, que você levou a família, para passear, viajar, você, qual foi o mês que você pagou o curso, na sua profissão, qual foi a última vez, então cuidado, por que eu estou dizendo isso gente, que a vez você não faz isso, para economizar, para a hora que você precisar, você tem dinheiro, e mais, mas na hora que aparece, um negócio de Bitcoin, você vai pegar, você coloca lá, você economiza, coisa de doido hein gente, coisa de maluco né, não é coisa de maluco, o cara diz para você, que aqui dentro, o cara fala para você, olha está vendo aqui dentro, essa caixa preta aqui, aqui dentro, tem um dinheiro aqui dentro, vou mandar uns mineradores, vim aqui, vou entrar com um programa, aqui vai tirar dinheiro, daqui de dentro, certo, pega esses 100 reais, que está no bolso, me dá aqui, que eu vou te dar 200 reais, que está aqui dentro, ah é verdade, então meu 100 reais, que está aqui, me dá 200 reais, é isso que acontece gente, não Alberto, você não conhece, você não pode falar isso, porque não sei o que, então por que dá tanto golpe, por que tanta gente perde dinheiro, se não é golpe mesmo, deliberado, como esse estelionato aí, do price company lá, é golpe de, ah caiu, não valorizou, o mercado em queda, é negócio de risco, enfim, por que é sempre assim, por que é sempre assim, cuidado gente, cuidado, beleza, cuidado, pegue o seu dinheiro, e invista em você, há quanto tempo, você não compra uma roupa de marca, para você, eu não estou falando em esbanjar, eu não estou falando em luxo, em supérfluo, eu estou falando em uma vida boa, confortável, é disso que estou falando, entendeu, pense nisso gente, pense nisso, boa semana e sucesso, encerremos, encerramos, Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por suas caminhonetes, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aqui, e abraço, rapaz, eu vejo falar por aí, outro dia estava, em uma reportagem, cara preso, eu queria pegar ele, com muito dinheiro assim, era um criminoso, e ele disse que eu, com muito dinheiro, em bitcoins, aí está, rolo danado, ele foi preso, por outro, crime, mas que a, com muito dinheiro, se ganhou em bitcoins, isso é verdade, rapaz, eu não sei o que é, essa moeda bitcoins, ninguém veio me vender, até agora, não me compra não, rapaz, porque esse povo, tem uma lábia, por onde eu já, a vida que eu já, o caminho que eu já triei, eu vou criar dinheiro, acreditar que dinheiro, está dentro da, aqui dentro, está aqui não, está dentro do computador, desse tem dinheiro pai, é assim, dentro desse computador, aqui dentro, tem um dinheiro, aqui dentro, você me pagar, vai me tirar para você, aí o cara, pega o dinheiro, que você está segurando, no seu bolso, e te fala, que vai te dar um dinheiro, está ali dentro, aí você acredita nisso, vai, é igual, cigana, eu leio a mão, eu mandei ela, cigana, ler meu pé, ela saiu, xingando, não é meu pé não, você mandou ler, o seu pé, ela mandei, uma encheção de sapo, rapaz, quer ler meu pé? olha a garbosa, nação, boa pai, boa, próxima cigana, eu mandei minha mão, eu mandei ler meu pé também, quer ler meu pé, eu aprendi isso, seu avô, eu mandei uma cigana lá, eu peguei ele daí, olha o pé dele, você aprendeu pai? é, ele para dar patada, você aprende fácil mesmo aí, nossa senhora, ele estava patada, ô guerreiros, olha a frente da oficina, quando não tinha asfalto, olha aqui, eu estou, aqui eu estou, eu estava chegando, com a garbosa aqui, alguém tirou a foto, está vendo, aqui a esquina, a oficina está bem aqui assim, está bem aqui, uma caminete parada, na calçada hoje ali, olha como é que era, olha a poça da água, que era na esquina da oficina, olha aí, Deus é bom, né? Deus é muito bom.